Nossa, minha mocinha tá fazendo dois aninhos hoje Melinda, Melinda O papai comprou o bolo Bolo do bebê Parabéns pra Melinda Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Happy birthday to you Aê, vai ser só pro antes Day to you Happy birthday to Melinda Happy birthday to you A chupa? A chupa? A chupa? Expecto? Happy birthday to you Bye bye to you